Música Aqui no Pida, você pode viajar no sol Se liberta Palanço Tamo junto minha favela Com muito orgulho Eu digo pra vocês que o carnaval desse ano Tá barrio Atrás do trio do piscirico Só não vai quem já morreu Sai do chão Olha que não tem estresse, nem tem fantasia Pai Olha que não tem estresse, nem tem fantasia Sai do chão, filho Eu não tenho estresse, nem tem fantasia Olha que não tem estresse, nem tem fantasia Se liga na mensagem Sou da palafita do engenho velho A voz do brasileiro pedindo socorro, encarando a vida Eu bato na panela e faço carnaval apesar dos tropeços Estou em alto astral, cara guerreiro de becos e guetos Eu bato na panela e faço carnaval apesar dos tropeços Estou em alto astral, cara guerreiro de becos e guetos De guetos, de guetos Sai do chão! Vai! Olha que não tem estresse e tem fantasia Sou periferia, sou periferia Sou periferia Olha que não tem estresse e tem fantasia Sou periferia, sou periferia Descerico periferia Sou periferia, sou periferia Sou periferia Orgulho no nosso gueto, nosso povo, vamos juntos Sou periferia, sou periferia Cefa Vai Lado significa Educação, respeito, moral, dignidade Valores do gueto Presta atenção, rapaz Se liga, rapaz Abraça os amigos, abraça os amigos Abraça os amigos, abraça os amigos Abraça os amigos Abraça quem é de Deus Vê como roda, roda aí, roda aí Vê como roda Tô se ligando, pida Um, dois, é pra sair do chão Eu rodei pro céu, chuva caiu Agora afasta, afasta, roda Vou contar, todo mundo vai entrar Um, dois, um, dois, vai Pode pular, pode pular, vai E a madeira vai E a terra de neve Pode a terra de neve Suiga, paulada Se liga no pinta, é amizade Se liga no pinta, tá do nosso lado Quem tem amigo de verdade Abraça quem tá do lado aí Abraça aí É madeira Segura a pancada O pince descendo Leva toda a massa É madeira Se não vem do chão Se não vem do chão Tamo junto, tamo junto, tamo junto Tamo junto, tamo junto Tamo junto, tamo junto A culpa É madeira Segura a pancada O pince na avenida Arrastando a massa Carnaval Atira o pé do chão Galera Tamo junto, tamo junto Tamo junto Tamo junto, tamo junto Vai Tamo junto, tamo junto Tamo junto Tamo junto E misturado E amanhã acontece o segundo e último ensaio do Camarim 87 no Clube Espanhol Show de abertura da Banda Vingadora Participação especial de Pedrinho Pegação e Bel Marques A melhor segunda-feira do mundo Ensaio do Harmonia do Samba Nesta segunda, show de abertura da Banda Vingadora E participação especial de Anitta e Cláudia Leite Ensaio do Pice, do Pice Rico Dia 28 de janeiro no Museu do Ritmo Ensaio do Afrodisíaco, a volta de Pierre Onassis Toda sexta-feira no Pelourinho Na Praça Quincas Berro d'Água A Feijoada, dia 23 de janeiro no Pereira da Barra Com show da Banda Batifum e serviço Open Bar Festa da Bagaceira, dia 29 de janeiro no Alto do Andu Com El-Chan, Vingadora e Babado Novo Vem aí o Baile da Cidade, dia 31 de janeiro no Clube Espanhol Com shows de Cláudia Leite e Carlinhos Brau Vem aí o ensaio geral do Bloco Cama Leão Dia 30 de janeiro no Espaço Prado Forte Com Belmarques, Pice Rico, 8794 e Olodum Bloco Burburinho, sexta e sábado de Carnaval no Circuito Barrondina Com a Banda Duas Medidas Bloco Papa, o Campo Grande Com Babado Novo no Domingo de Carnaval E Tomate comanda o Bloco Fissura, sexta e sábado no Circuito Barrondina Bloco Vumbora é com Belmarques, sexta e sábado no Circuito Barrondina Bloco Banana Coral, sexta e sábado no Circuito Barrondina Com a Banda 8794 Bloco Meu e Seu, o Bloco do Harmonia do Samba Domingo, segunda e terça de Carnaval no Circuito Barrondina Aviões Elétrico, com aviões do forró na sexta de Carnaval Circuito Barrondina E Cláudia Leite comanda o Bloco Largadinho no Circuito Barrondina Segunda e terça de Carnaval E a novidade é o Bloco Fit Dance com Babado Novo Circuito Barrondina no sábado Tá legal? Pagode Total Quinta-feira de Carnaval no Campo Grande com El Chan Bloco Coco Bambu Quinta-feira com Wesley Safadão Sexta Cláudia Leite Sábado Durval Leles no Circuito Barrondina Bloco Inter no Circuito Campo Grande Domingo e terça com Pissirico Bloco Me Abraça, Circuito Barrondina Domingo, segunda e terça com Durval Leles Bloco Praficar, Circuito Barrondina Com Tairone na sexta e Simone Simária no sábado Camarote da Central, Circuito Barrondina Com Serviço Open Bar Shows da Banda Vingadora na quinta-feira Na sexta-feira, Show de Péricles Sábado, Tairone Domingo, Daniel Vieira E na segunda, Show da Banda Afrodisíaco Camarote Arém, Circuito Barrondina Com Serviço All Inclusive Com Simone Simária, Lucas Lucco, Pablo, Tairone e Aviões de Forró E o Camarote Oceania oferece o Serviço Open Bar Circuito Barra Já sabe, qualquer dúvida em relação aos blocos, camarotes e festas É só acessar nosso site, o site mais importante da Bahia e do Brasil Pode fazer com groove? Agora Desculpa, depois desse merchan eu tô estourado Chegou a nossa hora, Marcinho Obrigado, meu amigo Fico feliz de ter você mais um ano aqui no Pino de Verão Você sabe que é um trabalho que a gente faz com coração Dá muito trabalho, mas é mais prazeroso ainda E quando a gente vê a alegria, a audiência do povo E os artistas aqui podendo divulgar seu trabalho Fico muito feliz É isso que a gente vem fazer Eu quero agradecer a você pelo carinho A toda a turma do Bida A esses câmaras que são minha família São da banda também, DJ Bateia Que eu sempre confio nele, lançar tudo Esse é o cara aí do Pagode Pois é, salve DJ Bateia E a toda a turma do Pagode Eu só peço que acompanhe a gente no Carnaval Vamos atrás do Pisserico, de Ed City, de Canário De todo mundo pra fortalecer o nosso movimento E continuar o ano todo junto Obrigado a todos E a gente se vê na Avenida Azevedo, um beijo, Cristiane E você de casa, nunca se esqueça Felicidade não tem hora Faça a sua agora E vamos encerrar com ela De novo, ó Música do Carnaval Tem que ter, velho Feliz Carnaval pra todos Vamos ser felizes É pra se libertar, legão Solta o braço Escura o braço Vai Eu digo, pega esse passinho Que é sensacional É muito fácil de fazer Eu convido você Pra compartilhar comigo Pode chamar seus amigos Vai cair na dança Pega esse passinho, linda Que é sensacional É muito fácil de fazer Eu convido você Pra compartilhar comigo Pode chamar seus amigos Música do Carnaval Se pega na cabeça Pega, pega Pega na cintura Pega, pega Pega na cabeça Pega, pega Carnaval E até o chão Até o chão Todo mundo até o chão E se liga Pega na cabeça Pega, pega Pega na cintura Pega, pega Vamos na piscina Vamos na piscina Vai E até o chão Pega, pega Até o chão Até o chão Até o chão E até o chão Pega, pega Até o chão Tá bonito aí Tá bonito aí Vamos lá Vai Essa dança É muito fácil de fazer Eu convido você Pra compartilhar comigo Pode chamar seus amigos Pra cair Eu convido você Pra compartilhar comigo 2016 Só alegria Só alegria Pega, pega Pega, pega 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 Isso é sucesso Todo mundo Vai até o chão E até o chão A negra Até o chão O menino 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 até o chão Pega na cabeça Pega 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 Meus turistas Pega Pega Vocês estão bem-vindos A nossa terra Vambora E até o chão A negra Até o chão Todo mundo Até o chão Até o chão Se liga e duvida Música do povo E nas multilões Agora é pega 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 A gripe do carnaval Pega Pega E até o chão 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 Obrigado